Cá é a mão da ele! Animal Josefina, a pista tá liberada! A pista tá liberada, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos lá, e a liberança do infantil! Vamos lá, o treinador vai conferindo, o treinador vai conferindo, vai auxiliando, é o primeiro roteiro dele! A pista tá liberada pra ele, vamos lá! Vai bater, vai bater o tempo, pra ser o líder, pra ser o líder, pra ser o líder! Busca lá, garotão, vamos lá pro terceiro, terceiro, tá bom com ele agora! É que você toca, 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 toca ligeiro! 14, 7, 8, 9, é o líder do momento!